Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Adolfo Clair e você está no meu canal. Então se inscreve, assine as notificações, compartilhe. E hoje eu quero estar falando sobre por que eu não faço trabalho para outras pessoas. Trabalho de grego, né? Já algumas pessoas têm entrado em contato comigo para eu estar respondendo para elas os trabalhos de grego. Então, eu vou estar comentando. Na descrição desse vídeo aqui você encontra o meu curso de grego e crítica textual. E você encontra também um bacharel em teologia, caso você queira fazer. Então acompanhe esse vídeo até o final e vamos lá. Cara, por que eu não faço, mano? Já umas duas pessoas chegaram para mim aqui e falaram assim Adolfo, você cobra quanto para fazer para mim uns trabalhos de grego? Adolfo, você cobra quanto para fazer esses trabalhos de grego aqui para mim? E eu olho o cara e falo, meu, você está fazendo teologia para quê, bicho? Para que você está fazendo teologia, porra? Não, eu estou gravando esse vídeo, não é tanto para vocês, mas é por dois motivos. Para mostrar minha indignação com isso, para mostrar minha indignação e para mostrar para as futuras pessoas que virão aqui me perguntar, porque eu sei que vai vir mais gente. Então, começou um, começou dois, começou três, quatro, cinco, seis, esse negócio vai aumentar. Ah, então, a minha primeira pergunta para você é, para que você está fazendo teologia? Não, me responde isso aí. Ah, Adolfo, eu estou fazendo teologia para virar pastor. Ah, Adolfo, eu estou fazendo teologia para virar teólogo. Ah, Adolfo, eu estou fazendo teologia para crescer. E por que você quer pular as matérias mais importantes? Ah, seu preguiçoso, por que você quer pular as matérias mais importantes? Se você entrar no seminário de teologia, se você entrar em qualquer seminário de teologia e você sair de lá lendo grego e hebraico, meu amigo, você já aprendeu tudo o que você precisava aprender. É claro que vai ter outras matérias tão importantes quanto, mas, meu amigo, se você entrar no seminário de teologia e você quer pular as matérias mais importantes, você quer pular as matérias mais importantes... É isso que você está me dizendo, seu preguiçoso? É isso que você está me dizendo, seu vagabundo? Ah, meu, porque se você está em lá e vai pular as matérias, se você entrar na faculdade para pular a matéria, então desiste, meu amigo. Ah, vai fazer qualquer outra coisa da sua vida. Vai fazer qualquer outra coisa da sua vida, bichão. Imagine um médico. Vou lá, entro num curso de medicina, aí eu pulo a parte... Ah, eu vou pular essa matéria aqui que fala sobre as veias do coração. Aí o cara vai lá e vira cardiologista. Hã? Pensa que legal. Imagine, você deixaria a sua vida na mão de um médico desse que pagou para alguém fazer o trabalho dele de cardiologia? Ou que comprou o diploma dele de cardiologista? Com aprovação do MEC, seja lá o que for? Você deixaria... Você operaria no coração com um cara desse? Não. E por que você quer se tornar um profissional das Sagradas Escrituras? Porque um pastor é um profissional das Sagradas Escrituras. Um teólogo é um profissional das Escrituras. Você quer se tornar um cara desse e você quer ter almas na sua mão, cara. Porque, meu... Vamos lá, bichão. Vamos lá. Você é pastor da sua igreja. Muitas pessoas fazem teologia para virar pastor. Você é pastor da tua igreja. E aí, chega alguém lá e fala Ô, pastor, eu estava com dúvida nessa lição. Eu estava com dúvida nessa palavra grega. Você não sabe ler grego. Por quê? Porque você pagou alguém para fazer a sua matéria de grego. E aí, como é que faz? Como é que faz? Aí você vai falar assim Ah, vai lá para a Delfil Klair. Vai lá. Vai lá. Pergunta no canal da Delfil Klair. Por quê? Porque foi ele que fez meu trabalho de grego. Preguiçoso. É, meu. É isso. Imagina. Imagina. É claro que a gente não sabe de tudo. Então, eu estou aqui para ajudar vocês. Agora, meu amigo, para ajudar safado, preguiçoso e sem vergonha, meu amigo, eu não estou aqui para ajudar não, cara. Não estou aqui não. Entendeu? Se você entrou... Meu, eu... Vocês que acompanham o meu trabalho, vocês estão ligados. Eu venho aqui e gravo meus vídeos indignado com a faculdade. Eu gravo meus vídeos aqui, às vezes indignado com o curso que eu estou fazendo, com a matéria que eu estou estudando. Porque, mano, é história, é pedagogia, é licenciatura. Então, tem muita matéria que não está relacionada tanto com a história. E tem outras matérias que eu amo. Então, claro que se você entrar no curso de teologia, eu fiz teologia, eu sei como é que é. Vai ter aquelas matérias que você vai amar fazer e aquelas que você vai ficar puto da vida em fazer. Beleza. Até aí, tudo bem. Agora, você pagar para alguém fazer por você, meu amigo, aí é. Aí eu não entendo por que você está fazendo. Na verdade, eu entendo. Sabe, esse tipo de pessoa que faz isso, ela quer entrar no curso de teologia para ostentar para a igreja dele um diploma de bacharel em teologia. Mas aí, mano, o cara não sabe de porra nenhuma. Não, é porque eu não tenho intimidade com as línguas bíblicas. Meu irmão, o bacharel é o básico que você tem que saber como pastor ou como teólogo. Não é o fim. É o básico. Então, se você vai discutir teologia com alguém e não sabe o básico, então cala a tua boca, desiste do curso e desiste de ser pastor, desiste de ser teólogo. Senta a tua bunda no banco e fica quieto lá. Mas, pelo amor de Deus, cara, não venha encher o saco ou colocar a vida das pessoas em risco. Não a vida, né? Me perdoe. A salvação das pessoas em risco. Porque o médico, ele vai te matar e pronto, acabou. Sua família vai chorar e acabou. Mas, um teólogo mal preparado, um pastor mal preparado, sabe o que vai acontecer, mano? Almas vão queimar no fogo do inferno, cara. E a culpa é de quem? É tua, preguiçoso. É tua, safado. Entendeu? É isso. É isso, cara. Então, se você vai entrar para fazer alguma coisa na sua vida, ame o que você está fazendo. Dedique tempo. Cara, tem uma porrada de matéria que eu não curti de fazer na minha faculdade de História e nem de Teologia, mas eu fiz. Reclamando, mas eu fiz. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem o Ministério. Então, o que você está fazendo em Teologia? Para me especializar. Se você não tem tempo para se especializar, então por que você está fazendo? Não, mas é só a matéria de grego. Meu, a matéria é mais importante. Se você entender a língua grega, meu irmão, você consegue... Você tem tantas portas abertas. Você vai ter tantas portas abertas. E não estou dizendo portas abertas de emprego. Estou dizendo portas abertas de conhecimento, cara. De compreensão. Tá ligado? Então, para mim, é uma ofensa. Você chegar e falar para mim e fazer os seus trabalhos. Para eu fazer os seus trabalhos de grego. É uma ofensa. Você está me ofendendo. Ah, então eu vou procurar outro professor. Procure. 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 Mas eu vou dizer para você. Essa pessoa não quer o seu bem. Ela só quer o seu dinheiro. E se você quer dar o seu dinheiro, seja feliz. Beleza? Seja feliz. Porque, sinceramente, você está ignorando a parte mais importante do trabalho teológico. Principalmente nesses dias. Nesses dias com tantas traduções. Nesses dias com tanta gente torcendo as palavras. Nesse tempo em que estão surgindo pessoas com teorias cada vez mais malucas. Eu nunca critiquei o testemunho de Jeová. Um testemunho de Jeová por usar o nome Jeová. Por dizer que esse é o nome correto. Eu não critico porque tem gente defendendo coisa pior, cara. Tem gente falando coisa mil e uma vezes mais absurda do que isso. Entendeu? Jeová é usado desde a época da reforma protestante. Sem problema nenhum. As bíblias trazem assim. Muitos livros trazem assim. Jeová é usado desde a época da reforma protestante. Não tem problema. Agora, isso nunca me incomodou, tá? Eu tenho outras preocupações e tal. Mas, cara, tem tanta gente surgindo. Se você não sabe o mínimo de grego, se você não sabe o mínimo de hebraico, não... E ainda quer ostentar um bacharel em teologia, velho. Tipo, cara... Você não tem noção do ridículo? Ah, você tem bacharel em teologia? Aí o testemunho de Jeová vai vir aqui. Vamos bater um papinho. É o cara que te mastiga no café do mer. Ah, por quê? Porque você pulou as matérias mais importantes. Pulou. Né? Entendeu? Então... Desculpem o desabafo. Desculpe o desabafo, tá, gente? Eu sei que você que é inscrito no canal aqui suporta meus desabafos e tal. Mas, cara, se você não tem tempo, se você não tem pique pra fazer, não faz o curso, cara. Não faz. Ah, eu vou pular o curso de grego e o de hebraico porque é muito difícil. Então não faz o curso de teologia. Ah, eu não vou fazer história porque é de ex-marxista. Então não faz, mano. Não faz o curso. Não faz o curso. Não faz o curso porque assim você não coloca ninguém em risco. Entendeu? Agora, se você decidiu fazer, mano, faz. Ah, mas eu tô sem tempo. Foda-se, mano. Arrume. Você tá pagando. Você tá fazendo. E você tá se posicionando numa... Você tá se colocando numa posição muito perigosa porque muitas pessoas vão depender do conhecimento que você tem, cara. Seja em qualquer ramo da faculdade. Porque você exibir um diploma universitário não é um direito. É um dever, cara. É uma obrigação. Então, tipo assim, se você ostenta a porra de um bacharel em teologia, você tá dizendo o seguinte, cara. Olha, eu passei por certas coisas teológicas. Eu passei por certas provas. Então, você vai ter a obrigação de ajudar outras pessoas. A mesma coisa com a faculdade de história, a mesma coisa com o diploma de medicina, a mesma coisa com o diploma de... Imagine o advogado chegar lá pra falar sobre ele. Ah, não. Eu pulei a parte criminalística. Ah, eu pulei a parte... Pulei a parte... É, 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 trabalhista. Eu não sei se faz a advocacia pra quê? Entendeu? É aquilo que um amigo meu sempre fala assim, cara. A teologia é o único, é o único campo da história, é o único campo acadêmico que as pessoas acham que podem chegar e falar Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. É por causa disso. Porque você tem uma porrada de teólogo formado aí pulando matéria. Pulando matéria. Ah. Deus tem a misericórdia de nós, mano. Deus tem a misericórdia dessa geração. Deus tem a misericórdia de mim, cara. Porque, pelo amor de Deus. Eu não aguento isso aí não, cara. Ah, eu não aguento. Não aguento. Um abraço. Fui. Se você tem pique, se você não é desse tipo de pessoa que eu mencionei o vídeo inteiro, você tem pique, na descrição do vídeo você encontra meu curso de grego em crítica textual. Você encontra também um bacharel em teologia, caso você queira fazer. Deus abençoe. Fui. Tchau. Fui. 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 E aí